Eu que não fumo pedir um cigarro Eu que não amo você Me envelheci dez anos ou mais Desse fim Senti saudade Vontade de voltar Fazer a coisa certa Aqui é meu lugar Mas sabem como é difícil encontrar A palavra certa A palavra certa de voltar A palavra certa A hora certa de chegar Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Me envelheci dez anos ou mais Desse último mês E eu que não fumo pedir um conal Pra enfrentar o inverno E entra pela porta que você deixou aberta ao sair Não sei pra que eu dancei Sem querer dançar E agora eu já nem sei Afinal Qual é o meu lugar Dia e noite sem parar Eu procuro assim encontrar A palavra certa A palavra certa A hora certa de voltar A porta aberta A hora certa de chegar Eu que não fumo pedir um cigarro Eu que não amo você Me envelheci dez anos ou mais Desse último mês E eu que não bebo pedir um conal E entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Eu que não amo você Eu que não amo vocês Eu que não amo você Eu que não filmo, queria um cigarro Eu que não amo você Invelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não fez, pediu um conhaço Vai cantar o inferno E eu pela volta de você Eu amo a calçar E eu que não fez, pediu um conhaço E eu que não fez, pediu um conhaço E eu que não fez, pediu um conhaço E eu que não fez, pediu um conhaço